O Hugo não quer sair daqui do chão Só se eu te fone Essa canção que eu vou cantar agora Ela deixa de ser uma canção Pra ser Uma oração E, logicamente, tem tudo a ver A gente fazer essa canção Nesse momento Até, logicamente, agradecimento a Deus A Jesus E Nossa Senhora Por tudo Por tudo na vida Nós devemos agradecer até pelos nossos problemas Devemos agradecer até As nossas coisas Então Se quiserem dar as mãos Todos Música 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 E as pernas no meu caminho, meus pés subordem e pisar. Mesmo o querido Espírito me ajuda a passar. Sim, ficaram lá quase não, mas tiraram meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, eu sou perdão. Seu privado, eu vou procurador Calimei o peso da luz E terceira do dia minha mãe Junto a vocês todos, todos comigo Nossa Senhora, que tem a mão Cuida do meu coração A minha vida O meu destino Nossa Senhora, que tem a mão Cuida do meu coração A minha vida Do meu destino Do meu carinho Do meu destino Do meu destino Grande, a doce e sal a pedir A misericórdia ao perdão Agora do corpo e da ralva A salvação Seu privado Dizem-me a mão Dizem-me a mão Nossa Senhora Dizem-me a mão Nossa Senhora Nossa Senhora, que tem a mão Dizem-me a mão Nossa Senhora, que tem a mão Da minha vida Das sim Milstone. Dizem-me a mão Do meu destino De todos nós Do meu caminho De todos nós De todos nós Dizem-me a mão Cuida de nós Amém